Milhares de professores foram às ruas de Buenos Aires nesta quarta-feira para protestar contra a falta de acordo salarial com o governo da Argentina e ameaçam atrasar ainda mais o início do ano letivo, que deveria ter começado ontem, estendendo uma greve que está programada para durar pelo menos 72 horas. Segundo dados divulgados pelos sindicatos, a adesão à paralisação foi de 93% dos profissionais do setor público. Já as aulas nas escolas privadas começaram normalmente. As negociações de 2018 entre o governo e os trabalhadores da educação pública continuam abertas. Apesar de o governo argentino ter elevado a proposta original, ela ainda não atendeu à exigência dos professores, que pedem um reajuste igual ao da inflação anual registrada no país, que foi de 47,6%. O primeiro dia da greve começou com uma manifestação pelo centro da capital, que terminou na emblemática Praça de Maio. No local, sindicatos discursaram para os milhares de professores e alertaram que não garantem o início das aulas se as negociações não avançarem até a semana que vem. Os professores universitários também ameaçam parar todas as instituições públicas de ensino superior a partir do próximo dia 25 de março, se não houver uma proposta concreta do governo.